Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje gente é um vlog, espero que vocês gostem eu mostrei várias coisinhas, eu espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal quem não for inscrito, aperta o sininho das notificações, comenta, compartilha, me segue lá no instagram e bora para o vídeo. Olha meus amores, Ana e Ezequiel vão para Palmares, cidade de Palmares, mal papai, mal papai, eles vão, vai desencravar a unha do pé de Ezequiel, aí ele vai de sandália porque ele vai desencravar a unha. Tchau, vamos na paz do Senhor. Pegou a máscara, não foi? Vocês tudinho? Estão com máscara aí, vamos na paz, Jesus Cristo, estamos à frente. Olha o dia, como está lindo, vou lavar a roupa agora gente. Olha o dia, está nublado, mas está o sol quente. Gente, acabamos de chegar aqui em Palmares, vamos procurar agora o consultório. Gente, já chegamos aqui na clínica, a Ezequiel está aqui. Olha meus amores, essas roupas aqui eu vou passar, só não vou passar agora, porque eu vou lavar a roupa, né, aí as que ficar enxuta, que eu vou lavar, já junto com essa, para passar tudo de uma vez, para não estar passando de pouquinho. Eu vou tirar esse pano aqui para me lavar. Também vou tirar esse, vou tirar esse aqui também da água. Esse filtro, ele é velhinho, gente, mas a água dele é tão gostosa. Ele ficou com essa cor assim, mas não está sujo não, é porque é do barro mesmo. Ficou assim com essa mancha. Aí eu gosto de colocar o pano, cobrindo. Olha meus amores, minha florzinha aqui, ó. Hoje brotou, a florzinha abriu, e eu fico tão feliz quando a flor abre. E aquela ali já colocou bem muita flor. Já tem outro cachinho aqui que vai abrir, ó. E ali, gente, já vai abrir outro cachinho, ó. Do meu liro. Aquele que sempre eu mostro para vocês. Primeiro de que, lavar as roupas, eu vou lavar o senhor. Eu vou cantar para Jesus e para a nossa meditação, né? Eu creio que Deus fala através do louvor. Ah, pra que chorar? Se do outro lado sei que vou chegar As pedras que me lançam faço de degraus E subo as escadas sorrindo Isso é lindo Vou enfrentar De peito aberto, sem olhar atrás Sabendo que eu consigo sempre mais Não quero entregar os pontos, não Não, não, não Mas não desanimo Mas não desanimo O inimigo vem Se levanta contra mim Mas eu sei que vai cair Porque Deus vai na frente Guerreando, batalhando a meu favor Porque Deus surpreende Porque Deus surpreende Aquele que acredita no Senhor E faz parar o sol E faz chuva cair Faz machado fruto Porque Deus surpreende Quando tudo falta em casa Porque Deus surpreende Faz o mundo até falar Abre o mar, faz o coxo andar No poder da sua voz No poder da sua voz Esse Deus surpreende Quem fez o coxo andar Foi Deus, foi Deus Quem fez o mundo falar Foi Deus, foi Deus Quem te fez lindo assim Foi Deus, foi Deus Ele cuidará de ti Me deu uma voz pra cantar Foi Deus, foi Deus Me fez só pra o louvar E esse mesmo Deus Vai fazer milagre Por você Amém Glória a Deus Eu amo louvar o Senhor Eu creio que Deus tem uma palavra pra você E através desse hino Deus falou com você Deus cuida de cada um de nós Tem suplido com as nossas necessidades O mesmo Deus que operou no passado O Deus que fez o coxo andar O mudo falar O surdo ouvir É o mesmo Deus de hoje Que pode fazer o milagre na nossa vida Né, gente? Ai, Jesus Eu amo falar Nas grandezas desse Deus Olha que sol lindo Ai, Jesus lindo Maravilhoso Minha gente A conversa tá boa, né? Mas agora eu vou lavar a roupa Em nome de Jesus Eu já estou aqui lavando roupa E esse meu tanquinho Desde que eu comprei ele E ele tem esse som Esse barulho, ó Eu não sei por quê O que importa é que tá funcionando Desde o primeiro dia de uso Que é esse som Pode Eu tô estendendo aqui a roupinha Vou estender a roupa lá Eu tô estendendo aqui a roupa lá Já tô terminando de lavar as roupas Já apanhei um bocado Que tava enxuto E coloquei essas aqui, ó Essas brancas Só tá um pouquinho frio Só nas mangas Eu coloquei assim Aqui é pano de chão do banheiro Ainda vou enxaguar a roupa de serviço Do meu filho Do meu filho, Roberto Já apanhei uns forros Que tava enxuto Olha meus amores Já lavei roupa Já apanhei um bocado de roupa Agora vou me refrescar Com um açaí Hum, que delícia E também comprei um pra Ezequias Hoje estou sobrevivendo de doações Ezequias, sim Em falar isso Olha, os materiais escolar Que a irmã dele comprou pra ele Vai sair tudo bem explicadinho No canal dela Vai ficar o link na descrição do vídeo Gente, ó Ela comprou aquele caderno Esse aqui Esse aqui é de 400 folhas 20 matéria Ele é bem pesado Eu que tô fraca Trabalhei demais Esse daqui é Tem Esse aqui É 80 folhas É uma matéria Essa aqui é uma matéria Que a professora pediu De um caderno separado Pra ela Né Pra matéria dela Aí Comprou esse aqui Separadinho E comprou, ó Caneta Ele já tinha uma preta Ela comprou mais uma preta Nunca é demais Um Como é o nome do marcador? Marca texto Marca Marca texto Lápis Lápis de cor Borracha Corretivo Estilete Lapiseira Tesourinha Cola E Um estojo E essa garrafa, ó Pra ele levar Pra escola Porque tá passando O dia inteiro No colégio É o dia Todo E comprou Essa bolsa Ele tem uma bolsa Novinha Só que eles ficaram Apaixonados Por essa bolsa Aí ela comprou Mimando O irmãozinho dela Botando o dengo Tá vendo? Que Olha aqui Que bolsa linda Toda bem trabalhada Bem acabadinha, ó Não é pra tanto Hum Olha, gente É linda ela Toda Bem feitinha Aqui eu comprei Também é linda E bem feitinha Mostra aqui O dia também Não foi só florizinho Não Sim Vou mostrar Olha só Tem uma gatinha dormindo Olha, gente Ele tá com os dois dedinhos Dodói Teve de tirar, né Não tá dodói mais Tá assim Com cuidados Pra não pegar Bactérias, germes, né Ela colocou o algodão Com remédio Colocou essa coisinha Eu não sei nem o que é isso Colocou a fita Aí daqui a dois dias Tem que refazer É o curativo Desencravou A unha Dos dois dedos Do pé Só que teve um pé Que tava pior É os dois lados Já tem um Que só é um lado E se Deus quiser Vai ficar bom Vai sarar logo Em nome de Jesus Amém Já sofreu tanto Mais de ano Viu Com a unha Assim E melhorar um pouquinho Enframar de novo E agora Se Deus quiser Agora vai ficar bom mesmo No dia seguinte Olha, meus amores É Zequias Vai pro colégio Ele não vai de sapato Porque tá com os dedinhos Com curativo Curativo Tá com os dedos Com curativo Aí o pai vai me levar Porque ele vai ter que assinar É Aí o pai dele vai levar ele Porque só entra no colégio Se o pai assinar Porque no colégio É lei Entrar de sapato É E ele vai Descandada Porque é justo, né Não pode colocar Os sapatos Olha aí, meu filhinho Só vai ser Quando eu for fazer Compra ele estudando Que céu azul Olha ali o papai Meu Deus Como tá linda Minha planta Olha por aqui, gente Ah, e o papai De repente Ela cresce Com força Viu Até essa Tá linda Jennifer Olha a vovó Que lindo Essa aqui é É diferente Essa É lisinha E tá viçazinha Viu Tá bonita Essa aqui é toda Malhadinha Até a Avenca Tá linda Sabambaia Eu vou Aguar as plantinhas Mas primeiro De que Aguar as plantas Eu vou passar Aquelas roupas Porque Essa é a hora De passar a roupa É logo cedo Porque depois Olha pra aí, gente Que bagunça Ele é De mamãe O menininho O nome dele é Menininho Eu falo Menininho Ele já atende Ó menininho Ó meu amor Lindo Oi Lindo Eu vou Mandar Castrar ele Mas eu falei Com o veterinário Ele falou Que tem que esperar Dar um ano Quando Com o pé Dar um aninho Aí Casta Pra ficar Caseiro e gordo Olha que bagunceiro Na minha planta Ana Vê se pode Fala daí Olha pra aqui Uma menina Bonita Linda Maravilhosa E a mamãe Ó menina Linda De mamãe Olha Vou levar ela E vou lá na casa Pra depois ir na rua De novo E tem vidinho De reforma Né No canal dela É Tá reformando lá Trabalho aqui Não falta Né Ana Naquela casa Mas Vai dar tudo certo E é Tudo para a honra E a glória Do senhor E a vitória É certa Em nome de Jesus Amém Tchau Jennifer Vai na paz do senhor Dar um cheiro na vovó Esse paninho aqui Ó De elástico Elástico Eu pedi pra Ana Trazer de palmares Pra mim Eu vou Quando eu fizer Umas comprinhas Eu vou comprar Pano de elástico Pra colocar Nas Nos colchões Porque Se colocar O forro Sem esse pano Fica Se desforrando Fica Desforrando É Saindo Aí Com o pano De elástico Fica melhor Né Que protege O colchão Música Música Tchau, tchau. Deu certinho, gente, o pano para o colchão, quase que mudava. Olha, gente, ficou assim a minha cama, ó. Ficou bem forradinha. E eu gostei. Daqui uns dias eu vou lavar essa janela pelo lado de fora e limpar por dentro, só outro dia, no outro vídeo. Aí eu vou dar uma limpada nessa janela, estão todas duas sujas. E tá bem linda a minha cama, meu amor de uso. Sim, aqui, ó, a... Esse coisinha aqui que meu esposo fez com meu nome, meu Deus. O raquezinho que ele fez, ó. Eu coloquei esse espelhinho assim, ó. Esse jarro. E aqui é um calendário. Aí tá parecendo uma penteadeira, né? Porque tá com espelhinho. Aí só é sentar aqui na cama, ó. E já se vê no espelho. E é isso, gente. Agora esse quarto, eu vou limpar esses PVC, ó. Que tá sujo. Só que não é hoje. Outro dia eu vou limpar o PVC e vou lavar a janela. Em outro vídeo, né? Hoje eu vou passar a roupa agora. Que tem muita roupa pra passar, gente. Misericórdia. Ajuntou demais. Olha só, gente. Que é tanta roupa pra passar. Tá vendo? Ajuntou até um bocadinho, viu? Perdi a conta. Eu perdi a conta de quantas camisas tem pra mim passar. Aí eu vou passar aqui, ó. Eu tenho outro ferro, que é a vapor. Mas eu vou usar esse ferrinho aqui. Foi minha mãe que me deu. Eu gosto tanto desse ferro. De passar. Ele é velhinho, viu? Mas é bom. Aí eu não vou usar o ferro, vapor, não. Olha, gente. Que a minha netinha encheu a estante de brinquedo, ó. As bonequinhas. Ela tá no colégio. E deixou aqui as coisinhas dela. A vovó deixou. E eu vou aqui assistir o vídeo. Dessa irmãzinha aqui, ó. Ela é do Maranhão. Ela é bem simplesinha, gente. Ela tem bem pouquinho inscrito. Aí eu vou aqui assistir o vídeo dela. Olha, bem simplesinha. Eu gosto de assistir esses vídeos, assim, de pessoas simples. Né? Pessoas que estão começando agora. Ó, que Jesus abençoe cada um, né? O nome dela é... É Valquira Pereira. Dê? É. Valquira Pereira, o nome dela. É o nome do canal. Eu não faço divulgação, não, sabe? Mas, assim... Eu tô falando que eu assisto. Porque se a gente for divulgar, é muitas pessoas que querem que divulguem, né? E a gente começa devagarzinho. E Deus vai ajudando. E Deus vai abençoar todo mundo. Em nome de Jesus. É... Eu vou aqui passar a roupa. E vou mostrar pra vocês. Eu passando... Passando... Eu vou mostrar passando um bocado. Um tantinho, né? Aí quando for depois, eu já mostro tudo passadinho, gente. Porque é demais. É muita roupa. Ou pensa em uma coisa que eu tenho preguiça. É de passar roupa. Mas eu vou passar. Eu vou derrubar esse gigante da preguiça. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, meus amores, aqui eu vou guardar essas roupas que eu passei. Aqui tem sete camisas, ó. Aqui tem sete. Tudo passadinho. Eu vou colocar no cabide. Essa daqui é minha, essa primeira. E as outras são do meu esposo. Tá tudo passadinha. Aqui, essas duas camisas é de meu menino Roberto e aquela lá. E passei também essas camisas aqui de farda de colégio. E aqui tem uma branca de manga comprida, que é de usar por debaixo do terno. E aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze camisas. E agora eu vou guardar, gente, misericórdia. Vem, sim! Terminei. Passei todas as roupas. Tchau, tchau. 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 Meus amores, estou cuidando aqui do almoço e resolvi mostrar pra vocês. Aqui eu estou preparando um fígado, fígado de boi verde, aí eu vou mostrar pra vocês como deixar mais macio o fígado sem precisar fazer aquele meladeiro todinho que se for bater, né, com esse batedorzinho assim, se for bater com força, aí só pisca tudo, fica tudo melado, né. Aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço, eu já mostrei outra vez, outra vez eu mostrei como é que eu preparo o fígado, mas eu vou mostrar de novo. E aqui é os temperinhos que eu coloco, é açafrão, tempero misto, colorau, um pouquinho de nada de vinagre e sal a gosto. E depois eu coloco cebola e alho. E pronto, gente, só é isso. Vou mostrar pra vocês. Só é apertar, ó. E pronto. E fica bem macio, não fica duro. Quando a gente assa, se não fizer isso, fica duro. E pronto. Agora eu vou colocar um pouco de sal a gosto. O alho eu já coloco. Agora a cebola eu só coloco quando eu for virar o lado do fígado, aí eu coloco a cebola. Já é no final. Pronto, gente, já tá preparado. Agora eu vou colocar um pouquinho de óleo. Tô precisada, gente, de assadeira, ó. A minha tá toda saindo. Mas ainda dá pra usar. Agora eu vou colocar no fogo. Agora eu vou fazer o molho do macarrão. Aqui eu tenho um pouquinho de cebola e alho. Vou fazer um molhinho bem simples. Colocar um pouquinho de açafrão. E um pouquinho de tempero misto. Bem pouquinho. E o orégano. Vou colocar uma colherzinha de coentro. Pedacinho de tomate. Pedacinho de tomate. Eu deixo um pouquinho assim, sem o molho, porque meu esposo não gosta. E aí? Eu deixo. E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, eu fui colocar o jirimum e depois coloquei na pressão mais um pouquinho, ficou mole assim, ó. Mas não tem problema, eu pego, tiro bem direitinho, coloco numa vasilhinha, ó. Eu acho que é gostoso quando fica assim, molinho. Agora se mexer, fica tudo dissolvido. Pra quem não gosta muito do sabor do jirimum, né, é bom porque mexe e fica o caldo bem grosso. Olha aqui, gente, ó. E o feijãozinho já tá pronto, ó. Coloquei uns pedacinhos de chuchu, ó. Coloquei uns pedacinhos de cenoura também, bem pouquinho. E é isso, gente. Tá uma delícia só pra aqui. Vou experimentar esse pouquinho pra ver o sal. Com certeza tá bom. Pronto, gente, já está aqui tudo prontinho. Agora eu vou desligar o fogo. Pronto, gente. O feijãozinho já está aqui prontinho. O macarrão. Tá parecendo ser pouco macarrão, mas tá o tanto certo, gente. Se eu fizer mais do que isso, sobra. E hoje eu não cozinhei arroz, porque a gente tem comido muito arroz, né? Aí tem um dia que a gente muda, come só macarrão. E aqui tá o fígado. Tá um cheirinho bom. O girimãozinho tá aqui separado. E agora eu vou fazer uma saladinha. E o suco... Ontem eu fiz um suco de acerola, da fruta. E hoje eu acho que vou fazer um suco de pozinho, de kisuke. Porque hoje eu tô mais com pressa. Eu vou pra o ensaio da igreja, do conjunto das irmãs, né? Aí eu... Hoje eu tô com mais... Tô com pressa. E o dia tá lindo, gente. Ó pra aqui. Que céu. O sol tá tão quente. Uma hora dessa de manhã e o sol já tá quente. Deixa eu ver que hora é. Ó, já é onze horas, misericórdia. Mas já tá tudo pronto. Tchau. 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 Já está pronta a saladinha. Só falta colocar uma pitadinha de sal e vinagre. Ou se eu quiser, eu coloco limão. Na vaga do vinagre. Tem limão. E é isso. Agora eu vou fazer o suco e já está tudo pronto. Pronto, meus amores. Já fiz o suco. Tá tudo pronto. Agora é só esperar o pessoal chegar. Ana foi buscar a Jennifer. E Ezequiel vai vir almoçar pra imar o pai, né? Lá em Palmares. Fazer o curativo do dedo. Aí ele vem almoçar hoje em casa. Mas os outros dias ele passa o dia inteiro no colégio. E é isso, meus amores. Estão convidados para vir almoçar comigo. Tudo muito simples, mas tá muito saboroso. Tudo gostoso. E graças a Deus por tudo. Olha, meus amores. Minhas flores estão lindas. Maravilhosas. Vou mostrar outra ali pra vocês. Olha, meus amores. Coisa mais linda. Que bem são. Eu aguei as plantinhas agora? Olha essa como tá linda. Olha pra que coisa mais fofa. Eu não posso deixar de mostrar pra vocês, né? Essas lindezas. Essas coisas lindas. Amo minhas plantinhas, gente. Quando ela coloca flor. Aí sim. Aqui eu fico mais alegre ainda. Olha pra aqui. Até essa tá colocando. Olha, gente. Meu pé de Zezinho. Parece uma árvorezinha. Minha cunhada me deu. Já faz tempo que ela me deu um fiozinho, né? O gainho. E ficou amarelo. E depois... E não é que pegou. E tá bem verdinho. Tá a coisa mais linda. Eu nem gostava tanto, sabe? De pé de Zezinho. Porque eu acho ele parecido com aquele lodinho. Umas plantinhas que nascem no lodo. Eu não sei se tem ali. Não tem. Porque é verão. Mas no inverno é tanto. É bem miudinho. Mas não é desse. Esse aqui parece uma árvorezinha, ó. Parece uma árvore. Eu coloquei até um gainho de pau aqui, ó. Que é pra sustentar ele. Que ele tá pesado. As folhinhas dele é cheias de água. Aí ele fica bem pesado. Aí eu enganchei ali um... Coloquei um galhinho. Ó. E tá lindo. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando muito like. Se inscreve no canal. Quem não for inscrito. Aperta o sininho da notificação. Comenta, compartilha. E me segue lá no Instagram. E no próximo vídeo, gente. Eu vou mostrar o quarto do meu filho. Que meu esposo pintou de branco. E eu só vou mostrar no próximo vídeo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.